Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso Arduino, a plaquinha do nosso simulino, para a gente poder estar visualizando melhor como vai ser ligado no Arduino. A gente pode ver que o Arduino tem várias portas digitais aqui, a gente utiliza essas portas para fazer os nossos projetos, elas servem para todo tipo de projeto, mais que o suficiente, mas em alguns casos especiais, casos essenciais para a vida na Terra, a gente vai precisar de mais portas, essas portas aqui não vão ser o suficiente. Então para isso a gente utiliza circuitos integrados auxiliares, a gente vai estar vendo agora o 4094, que é um Shift Register, o que seria isso? A gente vai enviar dados serialmente, ou seja, eles vão estar vindo em fila indiana aqui pelo data, esses dados vão ser guardados no circuito integrado, ele é uma memória, memória de 1 byte, são 8 bits, 8 portas, e quando solicitado, a gente com o Struble, quando ele recebe um sinal, ele manda esses dados que a gente recebeu, esses 8 dados, para as suas portas, para a saída. A gente já viu isso em um outro tutorialzinho, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aliás, tem outros exemplos também, vou deixar um exemplo feito com o controle do Nintendo, vou deixar aqui também na descrição, e vamos ver o funcionamento desse CI, ele é bem legal, é barato e fácil de encontrar, é um componente comum aí na eletrônica. Beleza, aqui nas saídas eu vou utilizar uns LEDs, a gente vai estar acendendo esses LEDs, também vou estar utilizando esses interruptores, para poder controlar ele, a gente vai fazer uma simulaçãozinha aqui manualmente mesmo, só que se eu ligar agora, a gente vai ver que ele não está recebendo 0, ele está recebendo um estado que não é nem, o azul é 0, o vermelho é 1, aqui ele não está recebendo nenhum dos dois, porque está faltando um resistor de pull down, né, resistor que mantém ele em 0. Então vamos adicionar aqui, eu já fiz um tutorialzinho sobre isso, né, sobre resistores de pull up e pull down, vou deixar o link aqui também para o pessoal dar uma olhadinha, é bem legal. Temos aqui resistores de 10K, 3 resistores, um para cada entrada do nosso CI, nosso 4094, fazer um teste aqui, aqui, agora todo mundo está em 0, né, que é o correto, menos esse pino aqui que ele vai direto para o positivo, ele está ativando a saída, né, alt enable, suponhamos que eu queira enviar um dado número 1 aqui, né, para a nossa, eu quero acender este LED, então, vou enviar aqui 1, eu dou um pulso de clock, ativo o struggle, e está lá, o dado que eu enviei, né, o valor 1, eu posso soltar aqui, não tem problema, joia, joia. Agora, se eu quiser enviar o dado para cá, né, um dado para cá, vou zerar tudo, dar um stop aqui, beleza, deixa eu zerar tudo aqui, todo mundo em 0, né, então, beleza, vou colocar, vou enviar 1, 1, dou um pulso de clock, depois 0, outro pulso de clock, agora a gente ativa o struggle, e está lá o dado, beleza, com o struggle selecionado, então, stop aqui, com ele pressionado, né, ele está pressionado aqui, eu vou estar enviando os dados, com o clock, e ele vai estar passando o dado lá para baixo. Ele não pode ficar ativado, porque senão, os dados vão estar passando, e vão estar atrapalhando o sistema, né, eu só quero chegar no último bit. Se eu der outro clique, depois do último bit, ele vai zerar. Na verdade, eu estou mandando 0, né, e empurrando 1 lá para baixo. Então, beleza, vou enviar 1, depois 0, depois mais 2 1s, e o resto tudo 0. Belezinha? Dessa forma, a gente vai estar transferindo dados. No caso do Arduino, eu vou criar um sisteminha para a gente ampliar as suas portas, né, Então, por exemplo, digamos que eu quero enviar 1 na primeira porta. Vou zerar aqui de novo, começar de 0. Eu quero enviar 1 para essa primeira porta aqui, né. No caso, eu vou ter que enviar 7 zeros e 1 1, porque eu tenho que completar um ciclo inteiro. Tenho que colocar dados em todas as portas. Mas não adianta eu só colocar um dado nessa porta aqui e parar, porque o contador vai estar contando 8 vezes. Então, eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e na última, eu coloco o 7. Belezinha? Suponhamos que eu queira enviar um dado para cá, aí fica fácil, né? Beleza? Se eu tirar, zerar aqui de novo, né. Suponhamos que eu quero mandar um dado para cá, nessa segunda. Primeiro, eu tenho que enviar um 0, preencher o byte. Então, eu venho, envio um 0, envio um 1, e depois completo com mais 5 zeros. Belezinha? Está o byte completo. O problema é que na rotina do Arduino, enviar um dado para cá, eu só quero que acenda esse LED. Eu não quero que ele fique passeando por aqui, que senão vai atrapalhar o meu circuito, né? Eu tenho que completar um byte, e essa luz tem que estar acesa. Para isso, eu não posso deixar o estrobo ativado, né? Tenho que deixar ele livre, que ele só vai aparecer no momento em que o byte estiver completo. Então, vamos lá. Para isso, eu vou fazer o seguinte, vou estar enviando o 0 com o estrobo aberto. 0, depois eu vou enviar 1, né? E depois eu vou enviar 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, quando eu apertar o estrobo, tem que ter o 1 aqui. Belezinha? Dessa mesma forma, deixa eu zerar aqui de novo, eu vou estar fazendo para as demais portas, né? As minhas portas simuladas aí. Vou querer, por exemplo, aqui, né? Aqui no quarto bit. Então, eu vou abrir o estrobo. Vou enviar 1, 2, 3, 4. Põe 1 e mando mais 3 zeros. 1, 2, 3. Agora, eu liberto o estrobo. E está aqui o nosso bit. Então, a gente vai ter que bolar essa rotina aqui, tudo que eu estou fazendo aqui, dentro do Arduino, em programação, para a gente poder estar controlando as portas dele, né? E a gente poder estar acendendo aí um monte de LEDs do jeito que a gente quiser. Outra vantagem de utilizar o sistema com 6 é que a gente pode multiplicar o nosso sistema. A gente pode colocar mais 6 e multiplicar os LEDs também. Aqui nesse caso. Suponhamos agora que eu quero enviar um dado para cá. É claro que eu vou ter que estar com o estrobo aberto, né? Eu vou deixar ele fechado aqui só para a gente ver o dado descendo. Deixa eu ligar aqui. Belezinha. Vamos ver. Vou mandar tudo zero agora. Beleza. Como é que a ligação é feita? O data, ele vai ser enviado através do ponto 9, né? Do pino 9 do nosso CI 4094. É o QS. E no data, os demais são ligados nos LEDs, nas portas, o que a gente quiser utilizar. E em paralelo, o clock vai estar ligado em paralelo com os demais CIs e o estrobo também. Aqui a gente põe ele em apositivo, né? O alt enable. E da mesma forma, se eu quiser aumentar mais o número de CIs, eu só ligo mais esse pino aqui para o data do próximo e vou repetindo o processo aí. Belezinha? É o 4094. No próximo tutorial, a gente vai estar criando a funçãozinha para ampliar os pinos do Arduino, né? Utilizando esse esquema aqui, esses CIs. Espero que o pessoal tenha gostado e entendido aí. Qualquer dúvida é só postar nos comentários. E até a próxima aí, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí